E a gente vai fazer agora mais um registro de assassinato aqui em Maceió. E tem crescido violentamente, né gente, uma coisa absurda, principalmente no início desse ano, a quantidade de homicídios aqui em nossa capital e no estado de uma forma geral. Dessa vez, este homem foi executado a tiros enquanto ele assistia uma partida de futebol amador aqui no bairro do Vergel do Lago. Vamos fazer o seguinte? Deixa eu trazer aqui o nosso querido Bruno Protássio, pra que ele possa explicar pra gente se tem mais alguma informação sobre os criminosos. Ô Bruno, era uma partida de futebol, onde as pessoas estavam todas ali assistindo aquela partida de futebol, se confraternizando e de repente os bandidos aí, os assassinos chegaram e atiraram na frente de todo mundo e foram embora como se nada tivesse acontecido, é isso mesmo? Boa tarde. Exatamente isso, Wilson. Boa tarde mais uma vez. A gente está no campo do Fortaleza, aqui no bairro do Vergel, que é muito conhecido na região onde normalmente acontecem partidas de futebol amador. A gente fala bastante da popular Vars e aqui já foi um celeiro, né, de encontrar grandes jogadores. Inclusive, aqui nessa região existem campos tradicionais em que antigamente eram disputadas partidas de futebol amador, campeonatos e isso continua acontecendo também na comunidade de moradores da região, times que vêm de fora, pra cá, enfim, de outros bairros. E estava acontecendo ontem à noite um jogo, as pessoas estavam reunidas aqui e eu estou exatamente no ponto onde o crime aconteceu. Este homem, que ainda não teve nome e idade confirmados pela polícia, foi executado a tiro. Segundo informações de testemunhas que estavam no local, duas pessoas se aproximaram dele, ele estava aqui, que fica bem perto a um banco, inclusive de reservas, instalado, e aí eles atiraram contra esse homem e depois fugiram. Não há mais informações até o momento sobre a dupla. Eles tomaram destino ignorado, a polícia também, quando chegou, já não conseguiu mais localizar os suspeitos e agora vai ser feito um trabalho de investigação da polícia. O que foi nos informado também pela polícia até agora é que este homem, ele já teve passagens por tráfico e roubo e foi executado. Não temos detalhes sobre a motivação do crime. O que chama a atenção é que aconteceu em uma área onde havia outras pessoas, durante essa partida de futebol amador, às 9h50 é que a polícia foi acionada. Então o crime aconteceu por volta deste horário. Esta região fica próxima também à sede do 1º Batalhão da Polícia Militar, que cuida desta região, desta área, aqui na Avenida Senador Rui Palmeira, no Vergel, e logo em seguida a viatura chegou até o local, mas infelizmente os suspeitos conseguiram fugir. Também foi acionado o SAMU, que constatou a morte deste homem no local, e o Instituto de Criminalística veio, realizou o trabalho, a Delegacia de Homicídios também esteve presente para acolher as primeiras informações e dar início também agora à investigação. O corpo ficou caído neste ponto onde nós estamos, aqui ao lado que demarca a parte de fora do campo, aqui seria a linha lateral, aqui a parte onde o pessoal que estava acompanhando, torcendo, vendo o jogo, estava posicionado. E este homem, a vítima, estava por aqui, inclusive ainda há marcas de sangue no rosto, tem uma fita zebrada que também foi utilizada para demarcar o limite que as pessoas não podiam passar aqui na região. E agora deve ser feito todo o trabalho de investigação da polícia para tentar localizar estes dois suspeitos, porque segundo informações de testemunhas que estavam aqui, foram duas pessoas que se aproximaram e assassinaram este homem no bairro do Vegel, aqui no campo do Fortaleza. Volto com você, Wilson. Muito bem, Bruno. Pois é, é uma ousadia total, porque na frente de várias pessoas, podendo, inclusive, as balas se resvalarem ou irem e atingirem pessoas inocentes que estavam assistindo ao jogo, né? A informação que nós temos, que ainda não é oficial e, logicamente, a polícia vai apurar, é de que aquela história, sabe, Bruno? Existe aí um grupo de faccionados que vive na região e aí essa outra pessoa, me parece, que também tem envolvimento com tráfico, já foi preso, já cumpriu pena e tudo mais, veio de uma outra localidade para assistir ao jogo e entrou no território de uma facção rival. E aí, por conta disso, receberam a informação de que o fulano estaria ali, como se fosse um infiltrado. E aí, por conta disso, aí os inimigos, os soldados do crime foram acionados para executá-lo de qualquer forma e dessa forma mesmo, que é para mostrar poder, mostrar, inclusive, periculosidade, para poder dizer assim, aqui quem manda é a gente e é dessa forma que a gente age. E foi isso que aconteceu. São as primeiras informações, não são oficiais. Obrigado, Bruno. A gente volta daqui a pouquinho com você com mais informações. Enfim, mais um corpo que tomba, mais um homicídio nessa região e num local onde deveria estar todo mundo ali, com o esporte, que é a inclusão social, onde as pessoas estavam ali participando de uma partida de futebol no campo do Fortaleza, como disse o Bruno Protássio, naquela região. E, de repente, do nada, surgiram essas duas pessoas, atiraram, executaram e foram embora como se nada tivesse acontecido. Agora, trabalho da polícia e nós vamos acompanhar de perto. E, de repente,